E essa aqui é pra balançar todos os corações dessa moça de um porrozeira Aquele abraço pra todos os paredões do Brasil Cristiano Produções e Edempos Noite passada, sonhei com você, sonhei que você era minha E eu de você Eu acordei abraçando o travesseiro, fiquei sentindo seu cheiro, fiquei suspenso no ar Não aguentei a saudade de você, mas começou com ele, em meu rosto deramai Então chorei Chorei, chorei com saudade de você Chorei, chorei com vontade de te ver Chorei, chorei com saudade de você Chorei, chorei com vontade de te ver Chorei, chorei com vontade de te ver Chorei, chorei com vontade de te ver Oh, poçada de todo o Brasil Amo dessa forma, postalungas.com Saudade aperta, no meu peito tão doído O meu coração sofrido, só chama por você Até mais, que não encontro outra pessoa Fica só chorando à toa, esperando por você Até mais, que não encontro outra pessoa Fica só chorando à toa, esperando por você Então chorei, 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 com saudade de você Chorei, chorei, com vontade de te ver Chorei, chorei, com saudade de você Chorei, chorei, com vontade de te ver E os calungas.com agradece A cada contratante e seguidor de todo o Brasil Cristiano Produções e Eventos Os calungas.com, vivo pra vocês No zero meia dois, nove, 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 cinco, nove Trinta e um, zero, um Ou no meia um, nove, 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 três meia No zero meia dois, nove, três meia Leandro, dos calungas.com Leandro, dos calungas.com Leandro, dos calungas.com Oh, mulher, não faz a gente sofrer não, tem Meu Deus, onde está agora a mulher que eu amo? Será quem está sozinha ou acompanhada? Só sei que aqui distante eu estou morrendo Mão adentro de saudade dela, um mundo de lágrimas Meu Deus, onde que o vento encontre com ela Pra dar minha triste notícia com seu azote Dizer que por não estar abraçado por ela Eu choro meu planto escondido no colo da noite Meu Deus, eu sofro por ela E a ausência dela Provoca meus choros Ela é a luz que me ilumina Deus, onde a minha sina Minha estrela de ouro Oh, moçada de todo o Brasil Vamos nessa torre, moçada de todo o Brasil Vamos nessa torre, moçada de todo o Brasil Cristiano Produções e Emetos Meu Deus, onde que o vento encontre com ela Pra dar minha triste notícia com seu azote Dizer que por não estar abraçado por ela Eu choro meu planto escondido no colo da noite Meu Deus, eu morro por ela E a ausência dela Provoco meus choros Ela é a luz que me ilumina Deus, onde a minha sina Minha estrela de ouro Oh, meu amigo Neto Essa é pra todos os apaixonados do Brasil Vão sofrendo junto com a gente Ascalunga.com Ascalungas.com Ascalungas.com Vivo pra vocês No 062-99-59-31-01 Cristiano Produções e Emetos Oh, meu amigo Neto Chega pra cá Vamos convidar essa moça A dança forró com os galungas.com Deixa comigo Meu parceiro Cristiano Vamos chamar a galera do chapéu e da bota A dança forró com os galungas.com Os galungas tocam, faz o chão tremer O verão levanta, vamos até amanhecer O povo bate palma, bate eu quero ver O suízo do seu mundo, vamos até amanhecer Toca, toca, toca eu quero ver O suízo do seu mundo, é fazendo o chão tremer Toca, toca, toca eu quero ver Os galungas tocam, vamos até amanhecer Cristiano Produções e Emetos Vem fazer a poeira, sumir com os galungas.com Vem fazer a poeira, sumir com os galungas.com Os galungas tocam, faz o chão tremer Toca, 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 toca eu quero ver Os suízo do seu mundo, vamos até amanhecer Toca, 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 toca eu quero ver Os galungas tocam, fazendo o chão tremer Toca, toca, toca eu quero ver Os suízo do seu mundo, vamos até amanhecer Toca, 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 toca o seu mundo, vamos até amanhecer Toca, toca, toca eu quero ver Os galungas tocam, fazendo o chão tremer Toca, toca, toca eu quero ver Os suízo do seu mundo, quero ver amanhecer Os galungas.com Os galungas.com, vivo pra vocês No 062-99959-3101 Ou numelha 1-9936-98-6 Os galungas.com Os galungas.com Oh, moçada de todo o Brasil Vamos dançar para os galungas.com Cristiano Produções e Eterno Rosa vermelha, rosa amarela Compre seu moço e dê de presente a ela Rosa vermelha, rosa amarela Compre seu moço e dê de presente a ela Os galungas.com Promocional Final de 2024 pra vocês Perambulando pela rua da cidade Pobre menino andava vendendo flor Quando encontrava um casal de namorado Oferecia com carinho e muito amor Rosa vermelha, rosa amarela Compre seu moço e dê de presente a ela Rosa vermelha, rosa amarela Compre seu moço e dê de presente a ela Cristiano Produções e Eterno Cristiano Produções e Eterno Eu me preparei pra comprar uma flor Pobre menino me falou do seu passado Eu vendo flores pra família que me cria Papai e mamãe me deixaram abandonado Rosa vermelha, rosa amarela Compre seu moço e dê de presente a ela Rosa vermelha, rosa amarela Compre seu moço e dê de presente a ela Os calungas.com viu pra vocês No 062-99-59-3101 Ou no 61-99-36-98-6 Quantos sazais que quebram seu juramento Pelo divórcio eles trocam a lei de Deus Depois separa cada um vai pro lado Quantas crianças tais de afino e qual é eu Rosa vermelha, rosa amarela Compre seu moço e dê de presente a ela Rosa vermelha, rosa amarela Compre seu moço e dê de presente a ela E os calungas.com agradecem A cada contratante seguidor de todo o Brasil Cristiano Produções e eterna Chorei também em ver aquela criança Que só perceava se lamentava assim Eu sinto falta dos carinhos de mamãe Foi o divórcio que afastou mamãe de mim Rosa vermelha, rosa amarela Compre seu moço e dar de presente a ela Rosa vermelha, rosa amarela Compre seu moço e dar de presente a ela Buscarlungas.com, vivo pra vocês No 062-99959-3101-199936986 Oscarlungas.com E essa é pra todos os romeiros do rumo do moleque 2024 Aquele abraço doscarlungas.com Cristiano Produções e Eventos Festei de mão do moleque, hoje o bicho vai pegar Oscarlunga.com, a poeira vai levantar Festei de edite e família, um abraço vou deixar Os rumo do moleque, presente e nosso aplauso vão ganhar Nosso aplauso vão ganhar Nosso aplauso vão ganhar Oh, moçada de todo o Brasil Vamos nessa porra buscarlungas.com Oscarlungas.com Em 2024, festejo do dom do moleque Festei de edite e família, tanta onda a gente agradece Por no meio que viemos porque a gente já conhece Essa peça tão bonita que a gente nunca esquece Que a gente nunca esquece Que a gente nunca esquece E vamos nessa porra Oscarlungas.com O CD promocional final de 2024 Cristiano Produções e Eventos O CD promocional final de 2024 Festei de mão do moleque, hoje o bicho vai pegar O CD promocional.com, a poeira vai levantar A poeira vai levantar E hoje o bicho vai pegar Hoje o bicho vai pegar A poeira vai levantar Hoje o bicho vai pegar Hoje o bicho vai pegar A poeira vai levantar A poeira vai levantar Hoje o bicho vai pegar E oscarlungas.com agradece A cada contratante e seguidor de todo o Brasil Cristiano Produções e Eventos Em 2024 Em 2024 Festei de mão do moleque Festei de família Cantando A gente agradece O zumeiro O que viemos Por quem é que Já conhece Essa peça Tão bonita Que a gente Nunca esquece 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 Oscarlungas.com Oscarlungas.com Vivo pra vocês No 062 99959 3101 Ou no 619 9936 986 Oscarlungas.com Cristiano Produções E Eventos Vem fazer a poeira Subconscalunga.com Ao vivo Vem fazer a poeira Cristiano Produções E Eventos Hoje eu quero beber tudo Pra poder me animar Hoje nessa festa Quero ver tudo dançar Essa festa é muito boa Vai até o sol raiar Eu tô de dentro Não quero sair pra fora Me dê um beijo morena E eu quero você agora Eu tô de dentro Tô louco Tô apaixonado Aqui hoje nessa festa Quero ser seu namorado Eu tô de dentro Não quero sair pra fora Me dê um beijo morena E eu quero você agora Eu tô de dentro Tô louco Tô apaixonado Aqui hoje nessa festa Quero ser seu namorado Quero ser seu namorado Eu quero estar do seu lado Eu quero estar do seu lado Quero ser seu namorado Eu quero estar do seu lado Oh meu amigo Neco Chega pra cá Vamos com o dia Essa moçada Vai dançar forró Com os talungas Quanto bom Deixa comigo Meu parceiro Cristiano Hoje eu rodo a noite inteira Hoje eu arrumo o forró Hoje eu danço com a morena A loira não fica só Hoje eu danço a raça a pé Hoje eu tô bem animado Quero uma mulher bonita Pra ficar bem do meu lado Hoje eu quero beber todas Pra poder me animar Aqui hoje nessa festa Quero ver todos dançar Essa festa é muito boa Vai até o sol raiar Eu tô de dentro Não quero sair pra fora Me dê um beijo morena Eu quero você agora Eu tô de dentro Tô louco Tô apaixonado É que hoje nessa festa Quero ser seu namorado Quero ser seu namorado Quero estar do seu lado Quero ser seu namorado Eu estou apaixonado É, 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 é No 062 99959 3101 Ou 161 99936 936 986 986 E oscarlungas.com E oscarlungas.com agradece A cada contratante e seguidor De todo o Brasil Cristiano Produções e Eventos O que tem que ter que Eu não vai cair Nas crenhas Deus me segura Eu ando sem lua cheia Naquela noite no escuro Quem marcou minha derrota Sente o gosto da manguia Os problemas Os problemas e aparentes Eu dou e meio que ele puxa Tem uma família linda, por mim ora todo dia Eu ando do mundo afora, compartilhando alegria Foi Deus que me criou, no mundo da fantasia Se foi Ele quem me deu, só é pra tirar um dia Segura meu povo, não deixa a peteca cair não Vamos levantar a poeira Cristiano Produções e Ebertos Eu quero me agradecer, aproveitar na ocasião Todos nossos contratantes, o que nos estendeu as mãos Também nossos seguidores, tenho muita gratidão Me lembro dos dois parceiros, nos calungas.com Ajuntando um e outro, levo no meu coração Tem uma família linda, por mim ora todo dia Eu ando do mundo afora, compartilhando alegria Foi Deus que me criou, no mundo da fantasia Se foi Ele quem me deu, só é pra tirar um dia Diretamente do Estadão de Goiás, para todo o Brasil Os calungas, quanto com o vivo pra vocês Vamos dançar forró, moça e minha mulher Eu quero me agradecer, aproveitar na ocasião Todos nossos contratantes, o que nos estendeu as mãos Também nossos seguidores, tenho muita gratidão Me lembro dos dois parceiros, nos calungas.com Ajuntando um e outro, levo no meu coração E vamos dançar forró, os calungas.com CD promocional final de 2024 Este ano, produções e eventos Cristiano Produções e eventos Eu hoje rever meus guardados Chorei igual uma criança Por eu rever os presentes que um dia Você me deu de lembrança O lezinho, o parente, o anel Com o seu nome gravado Seu retratinho, o cartão, quem me deste No dia dos namorados Seu retratinho, o cartão, quem me deste No dia dos namorados Cristiano Produções e eventos Lembrei de tudo entre nós Sentiu meu peito em pedaços Lembrei da primeira vez, meu amor Que nem eu me ative em meus braços Lembrei-me de um primeiro bem E ainda sente o sabor São marcas que não se apartam, meu bem Lembrança de um grande amor São marcas que não se apartam, meu bem Lembrança de um grande amor E os calungas que não se apartam, meu bem E os calungas quanto for falando de um amor Que ficou marcado em seu coração pra sempre E vamos balançar no passeio da saudade Cristiano Produções e eventos E agora enxuguei minhas lágrimas Com medo Com medo, lenço e branco Quando nós se despedimos Eu enxuguei no passeio da saudade Eu enxuguei meu bem Eu enxuguei o teu flanto Eu fiquei a chorar na estação E você partiu naquele trem O trenzinho foi e voltou, meu amor Quero que volte também O trenzinho foi e voltou, meu amor Quero que volte também Cristiano Produções e Eventos Busca Lungas.com, vivo pra vocês No 062-999-59-3101 Ou no 61-99-36-98-6 Cristiano Produções e Eventos Corpesta.com Escuma Lungas.com Grame-me. Vejo no 70-98- interaction Escuma Lungas.com role